Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Vamos lá! Vamos lá. . . . Então, vamos lá, vamos lá. Muito obrigado por isso E eu tenho um bom trabalho E eu tenho um bom trabalho E eu tenho um bom trabalho E por isso E por isso Eu tento fazer o melhor Para os gols E em campos 1. 1. 2 minutos. 2 minutos. Isso. Fui. 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 T skull. 4, 3, 3. Oi, 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 oi oi, oi, oi. Voce oi. Paranila! Doi, boi, patTime. Vai. Vou fazer geradeão. Vou fazer werden. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 . . . . . . . Bom, bom, bom. 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 Bom, bom, bom.